Oi pessoal meus queridos, hoje é o jogo aqui do carro que foi pelo mundo, isso foi diretamente aqui de Brasília, mas o destino é 30km daqui, diretamente lá da cidade de Samambaia, galera, jogo raiz pra caramba de campeonato Candangão, o estadual aqui do Distrito Federal, o jogo é Santa Maria contra Louisiana, e eu não estou credenciado para esse jogo não, eu vou tentar assistir o jogo de fora ali do estádio, porque pelo que eu vi ali, pelo que eu pesquisei, tem uma leve visãozinha, se é boa, se é ruim eu não sei, nós vamos descobrir juntos lá, diretamente do estádio Horizonte, chegando aqui na estação de metrô central de Brasília, 5,50 a passagem, e eu vou com destino a Samambaia, e 10 minutos vai vir o metrôzinho. Metrôzão aqui ó, pouca gente, ainda bem, vamos ter que percorrer toda aquela linha laranja ali ó, tudo tudo, do começo ao fim. Achei que ia demorar uma hora e vinte, demorou quarenta minutinhos galera, então estamos tranquilos aí para chegar no horário do jogo de Boaz. Olha aqui o mapa ó, aqui Brasília, plano piloto, eu estava aqui no centro ó, saí da estação central, e vim passando tudo ó, vim, 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 aí passa aqui por Guará, passa por Águas Claras, Taguatinga, e aí chega aqui em Samambaia, que a flechinha é você estar aqui, eu estou aqui sim. Já estou na cidade de Samambaia com o sol estralando, quer dizer, estava né, porque umas nuvenzinhas agora, desci da estação aqui, tem que ter uma área bem grande de terra aqui, um terrão, e o estádio eu acho que é para lá, tenho certeza. Galera, um amigo meu que mora em Brasília, o João, falou que aqui é uma das cidades mais perigosas da região metropolitana de Brasília, ainda bem que o jogo é de dia, mas né, tenho que me cuidar, ficar esperto aí. É, aqui tem um condomínio legal de prédios, ó, tem até uma academiazinha ali, para o cara ficar marondo, virar Léo Estrona, ou virar o... Eu sempre esqueço o nome do cara do Biro, Biro, estádio Horrorizão é ali, estamos nos arredores, mas também pode ser chamado de Raizão, estádio parece a raiz. Este aqui é um dos portões do estádio, aqui atrás do Gol, já vi que daqui não vai dar para ver, não tem nada, o muro também é muito alto, vou ter que dar a volta, não sei o que tem para lá, vou ter que dar a volta, desbravar para ver em algum lugar, eu dou um jeito. Aqui eu estou na reta principal do estádio, aqui ó, estão os ônibus do time, não tem ônibus normal, o outro é um ônibus escolar, vou mostrar para vocês, será que o time veio de ônibus escolar, cara? Será mesmo? Olha ali para vocês, ó, escolar, na moral, será que isso aconteceu, cara? E eu estou vendo que joga o Raiz aqui para caramba, e aqui é um campinho de terrão, não é? Campinho não, né? Para jogar uma pelada, olha que da hora, essa aqui que molda o jogador Raiz, essa aqui que molda o cara dominar aqui, ó, domina, dominou aqui, ó, caixa, ó, chuuu. Galera, bola imaginária aqui, só para vocês verem que eu sou craque de bola, jeitão de jogador, né? Jogador caro, galera, olha lá, se lança aqui, estamos na esquerda, fazer isso aqui, ó, pedalou, cortou para o jeito. Depois de fazer um lance frustrado ali, no futebol imaginário, já vi que daqui não vai dar para ver o jogo também, ó, muro muito alto, não tem nada em volta, vou ter que dar uma volta para lá. Aqui também nada, pô, muro alto, cara, ainda tem uma arquibancadinha atrás ali que encobre tudo ali. A última tentativa vai ser daqui lado, cara, tem que ser daqui lado, eu acho que o que eu vi no Google era ali, cara. Vamos ver a bilheteria do estádio como é que está. Caramba, está degradado o negócio aqui, mas é a raiz, sim que é bom. Ué, o que é isso aqui, tem umas espumbuinhas aqui para, caramba, até teia de aranha aqui, ó, olha isso. Nossa, está feia a coisa aqui, hein. Tirei a máscara aqui, eu estou sozinho, tem ninguém nos arredores do estádio. E, ó, escudão aqui do Samambaia Futebol Clube, aqui da cidade. E sabe o que me lembra da Samambaia? A Samambaia do Pânico, não sei se conhecem, mas era, pô, bonita, bonita. No Google Street View foi exatamente aqui que eu vi que tinha uma leve visão para o estádio. Então isso aqui é a minha esperança, vamos ver, vamos subir ali, meus queridos, e ver se vai dar para... Estou do lado da rua aqui. E não vi ainda, vamos ver se tem visão, meus queridos, vamos ver, vamos ver. Um, dois, três e... Rapazão, gol. Rapazão, gol. E quase nada do outro lá. É, eu esqueço. É, aí talvez complicou, hein, galera. Vamos tentar melhorar a visão de algum jeito aí, pera aí. Rapaziada, agora vai ser trabalho bruto. Vi uns bagulho ali, ó. E talvez eu vou levar lá para apoiar ali para ver se eu consigo ter uma altura um pouco maior. De um tronco aqui, cara. Vou levar isso aqui. Não só o Leo Strone aqui, mas vamos ver se consigo levar um tronco. Dá uma olhada no bagulho aqui que eu vou ter que carregar, velho. Caraca, mano. Faz tempo que eu não faço academia, cara. Como vocês podem ver, pô, meu shape é muito grande. Eu sou muito forte. Então, pô, vai ser muito tranquilo levar isso aqui, cara. Pô, vai ser muito de boa. Que isso? Pô, tranquilaço. É, galera. Ferrou. Vamos tentar. Vamos comigo aí. Me desejem sorte. Me desejem sorte. Ou não, né? Porque, pô, sou muito forte. Preciso de sorte quando o cara é forte. Vamos lá. The strongest words, the man in the world. Nossa. Nossa, não vai dar. Ai. Meu Deus. Galera, olha o que eu tô fazendo. Olha isso. Nossa. Se inscreve aí, meu querido. Se inscreve por pena aí. Pelo menos. Espero que eu guarde o conteúdo, velho. Se não gostar. Se não gostar, pelo menos por pena aí. Se inscreve aqui. Mas só por isso. Ele achei que ia ser pronto. Tamo quase. Meu Deus do céu. Nesse aqui, falta isso aí, né? Nossa senhora. Isso cansa demais. Tá louco? Eu quero ver se eu consigo filmar pra vocês com a mão. Nossa. Nossa, peraí que deu ruim. Galera. Eu não sou o bichão, não. Eu ou filmo ou gravo. Não consigo fazer os dois. Ai. Quer dizer, eu filmo ou gravo? Não, né? Ou puxa o bagulho aí, ó. Tá aí. A mãozona já tá tudo ferrada. Falta só mais um pouquinho, cara. Se inscreveu, meu querido? Se inscreveu. Por favor, quer dizer que tá muito fino. O tronco tá pronto ali, rapaziada. Agora é hora da verdade se tem visão ou não. Vamos ver. Cara, se não tiver visão, velho. Pera aí. Nossa, pera aí, pera aí. Pera aí que o tronco vai cair aqui. Pera aí, mano. Olha lá. Um, dois, três e... Tcharam. É isso aí. Foi o que deu. Foi o que deu. Tá bom. Dá pra ver um pouquinho mais. Aqui dá pra ver o gol bastante. E dá pra ver um pouco do outro gol também lá. É isso aí, rapaziada. Meu querido, este vídeo em parceria com o OneFootball. E, ó, Brasileirão começou. E você não perde nenhum tempo real de nenhum jogo lá no OneFootball. Tem todos lá. Todos. Além disso, você bota teu clube do coração e tem a notícia. Você pode ver os jogadores. Tudo, tudo, tudo mesmo sobre o Brasileirão. Lá no OneFootball. Então, aqui, ó. Primeiro link na descrição. Baixa aí. Ajude muito. Aqui o canal Futebol Pelo Mundo também. Se eu downloadzinho, conto com ele, hein. Vamos lá. É, o jogo já começou, já. Nossa, esse deu trabalho. Se inscreve aí, por favor. Nossa. Se inscreve aí, por favor, que esse... Esse foi puxado. É legal que tá bem tranquilo aqui, que nem tem uns espetos aqui, ó. Se eu cair aqui, o tronco cair aqui, nem dá nada, imagina, ó. Nossa, galera, periculoso esse aqui. Eu já acabei com minhas costas, com o tronco, agora tem esse troço aqui. Olha, os privilegiados, ó. Nem tô com inveja, não. Imagina os caras que tão lá assistindo o jogo de dentro da arquibancada, ó. Imagina, tá tão confortável aqui nesse tronco de árvore aqui, que nem queria tá lá. Que isso. Ó a faltinha aqui. Tem a gol desse lado aqui, hein. Ó lá. Ó lá. Vamos. Gol. 1 a 0. Eu acho que é gol do Luiziana, né. Não tenho certeza. Eu acho que é. Pô, filmei o gol sendo o tronco da árvore aqui, cara. Valeu, tronco. Porra. Porra, demos sorte aqui, galera. Graças a Deus o gol saiu desse lado aqui. Porra. Mais uma falta aqui. Vamos ver se tem mais um golzinho. Nossa, uma bomba por cima. Caramba, foi gol. Foi gol do Santa Maria. Esse não deu pra pegar, galera. Esse não deu pra pegar. Gol do Santa Maria 1 a 1. Perigoso, ó. Porque o tronco tá abando, ó. Dá pra skate aqui, ó. Fazer um flip. Fazer um roll. Ó lá, vamos. Nossa, não. Não vou fazer isso aqui, ó. Do meu lado aqui. Eu não vou ficar fazendo isso, não. Bora, vambora. Vamos fazer o gol. Fazer o gol. Toca, toca aqui. Embaixo, embaixo. Define jogada, rapaziada. Define jogada. Isso. Olha o aviãozão lá que da hora. Avião diferente e tal. Cara, e o pior disso tudo é que tá um cheiro de mijo aqui em algum lugar. Eu não sei se isso aqui é um mijo que alguém fez aí. Mas dá um cheirão aqui que o negócio tá bravo. Bora, bora, bora. Vamos. Ó o gol, ó o gol, ó o gol. Ó o gol. Nossa, a bola foi pra hoje. Vai voltar. E ó, o bom pelo menos é que tem uma árvore bem aqui na minha frente. Então eu tô na sombrinha de boassa, ó. Tranquilão. Sombrinha tranquila. Assisti um jogo, né? Em cima de um tronco da árvore. Vou apoiar os dois times, galera. Então primeiro eu vou gritar Santa Maria e depois Lusiana. Santa Maria. Santa Maria. Lusiana. 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 Ai, ai, ai. Meu bandeira. Agora é o gol, agora é o gol. Vamos lá, vamos lá. Interval de jogo aqui em Samambaia, no Rorizão. Ou melhor, no troncão de árvore. Cara, essa eu acho que eu fui no outro nível, assim, de raiz, de aleatoriedade. Mas é só aqui, vocês já sabem disso, meus queridos. Só no Futebol Pelo Mundo vocês veem isso, então se inscrevam aí pra dar aquela força, cara. Porque pra trazer aquele tronco de lá. Até aqui, custou as minhas costas aqui, tá doendo pra caramba. Vocês podem ver aqui, ó, não, né? Não sou um cara ali muito parecido com o Leo Stronda, com crossfiteiros, com marombeiros. Então não foi muito fácil levar esse tronquinho aqui. Então se inscreva aí, que vai me ajudar muito. Começa o segundo tempo aqui para Santa Maria e Lusiana. Opa. Vamos ver? Beleza? E nesse segundo tempo eu tô me ferrando, porque só tá tendo ataque lá, ó. Só tá lá, só tá dando... É... Lusiana. Isso, Lusiana tá atacando pra lá. E pessoal, o Santa Maria, ele não é aqui de Samambaia, né? Ele é de Santa Maria, logicamente, que é uma cidadezinha. Fica a 26 quilômetros de Brasília. E o título de mais expressão dele, pelo que eu vi, eu acho que é a terceira divisão do Campeonato Candangão. Tá rolando um vôleizão brabo ali, ó. Caramba, vôleizão com um monte de gente jogando ali, porra. E o Lusiana, ele é de Goiás, ele não é do Distrito Federal. Uma cidade fica a 70 quilômetros de Brasília. E pela proximidade aqui com a capital federal, ele joga o Campeonato Candangão, né? O Distrito Federal por conta disso. Bom gol... Do Lusiana, 2x1. Não conseguiu filmar ali, mas foi descanteio. Cabeçada pro fundo do gol. Lusiana faz 2x1 no Santa Maria. Camisa bonita essa do Santa Maria também, essa rosa ali. Que bonita pra caramba. Do Lusiana é bonito também, azul e branco, cara. Eu achei esse tronco ali no canto, cara. Tive que ficar trazendo aí, trouxe ele aí. Foi, deu trabalho trazer, cara. Mas você e se vai no carro é melhor. Saiu virando ele, né? Saiu virando. Olha o cachorrinho, é bonito. O gol! Mais um do Lusiana. 3, né? É, 3x1 ou 3x1? 3x1. 3x1. 3x1 porque tava... É, tava 2x1. 3x1. Tem quanto de altura? Hã? Tem quanto de altura? É, é... 1x1,65. 65? Mas goleiro, goleiro é tempo de bola. É mais tempo, né? Tempo de bola, não adianta. Tem goleiro grandão, igual o Cássio. Cássio é grandão. Mas se ver o gosto que o Cássio leva, velho. Eu penso assim, ele não leva nenhum gol desse. É. Tempo de bola. É, se tiver tempo de bola... O impulso, o impulso, o impulso cai fora. É. 5 minutos de acréscimo, ó. Tá pra ver, tá me dividindo. Vamos ver se sai um golzinho agora, né, pô? Desse lado nosso aqui. Vamos, vamos. Nossa senhora. O Jânio e o Goiás são 70km, né? É longe, né, pô? Nossa. O gol. Termino o jogo. É alto o mundo, né? 3x1. É, temos gol aqui. 3x1 pro Lugiano. 3x1 pro Lugiano. É. 1x1 pro Lugiano. 1x1 pro Lugiano. Inscreva-se no canal Inscreva-se no canal Inscreva-se no canal Inscreva-se no canal Inscreva-se no canal